Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui na nossa análise de benchmark. Me chamo Alan, hoje dia 22 de novembro, uma terça-feira. Pessoal, só lembrando, agora nós temos aí uma nova sociedade com a Wise Investimento. Para quem não conhece, é o maior escritório de investimento do Brasil. Possui mais de 40 escritórios espalhados pelo Brasil. Diversos serviços voltados para a área de investimentos, então planejamento patrimonial, acesso às carteiras, carteira de renda passiva com investimento em renda fixa. Também tem serviço de fundo imobiliário, também tem a parte de renda variável. Então são vários serviços voltados para a área de investimentos, para você conseguir diversificar um pouco mais os seus investimentos. Então para quem quer receber um pouco mais de informação sobre a Wise, e receber ali uma ligação, uma consulta de algum assessor, de alguém especializado ali da Wise, entra no link que está na descrição do vídeo. Então tem o link aí na descrição do vídeo que vocês estão acompanhando. E nesse link, quando vocês entrarem, vai abrir essa página, é só colocar o nome completo, o melhor e-mail para eles entrarem em contato, e também o telefone com o DDD. E depois clicar em Quero Saber Mais, que um especialista da Wise entrará em contato, para esclarecer todas as dúvidas. Reforçando também que hoje à noite, às 19 horas, todo mundo está convidado para acompanhar a nossa próxima aula, referente à nossa série Trilha de Investimentos, em parceria com a Wise. Hoje o tema é Carteira de Investimentos, será com o Mestre Bo e também será com o Thiago Raimann. Então todo mundo aí convidado para participar dessa transmissão. Tá ok? Bem, vamos lá. Então voltando aqui para os gráficos. Pessoal, vamos lá. Ibovespa chegou na faixinha verde aqui embaixo, próximo dos 107 mil. Ele não chegou a tocar lá os 107 mil, mas chegou perto ali. Aqui é um ponto que se ele começar a segurar, volta pelo menos para metade dessa consolidação. Então tem chance de voltar para os 113 mil. Só que quando eu vou para um tempo gráfico melhor, por exemplo, os 120 minutos, reparem que o Ibov não conseguiu ainda ficar acima dessa linhazinha de tendência que a gente traçou no curto prazo, no gráfico de duas horas. Está testando o fundo. Vamos acompanhar. Se por um acaso perder esse fundo aqui, aí realmente vem para testar esse fundo aqui de setembro, dia 29 de setembro, que está ali na região dos 106 mil e duzentos. Então poderia voltar para testar aqui. E se perder, aí realmente abre um alvo lá embaixo. Aí tem chance de buscar o 101, que seria justamente essa próxima linha vermelha. E aí tem até o fundo do canal de baixa, que a gente tem ali desde o início do ano, que ele tem respeitado. Se ele perder, pode até buscar lá. Por enquanto, eu vou ficar de olho neste ponto aqui, porque eu entendo que se ele não fizer novos fundos, começa a segurar por aqui, trabalha acima dessa linha de tendência, ele pode voltar pelo menos aqui na metade dessa queda, ali na região dos 112, 113 mil. E aqui vai ser um ponto de atenção. Se ele bate cabeça e vem para tentar romper, ou se ele segura aqui na região do suporte e vai lá para testar novamente a região dos 118, 117 a 118 mil, que seriam os topinhos anteriores. Então, ficar de olho, evolve em uma região importante, mas ainda apontando para baixo no curto prazo. Então, no curto prazo, eu ainda vejo que o mais provável seja ele testando essa região dos 106, testando aqui novamente essa faixa verde. A partir do momento que ele vira para cima, não faz novo fundo e rompe essa linha de tendência, a gente pode ver, quem sabe, um movimento de correção, pelo menos ali até a região de 112 a 113 mil. Então, vamos acompanhar. Ibov em uma região importante de atenção. Vamos ver se ele segura. Se perder, aí realmente já começa a ficar um pouco mais feio e abre alvo na próxima linha vermelha. Lá no 100 mil seria o próximo alvo, se por um acaso, Ibovespa perder aí essa faixa verde que a gente traçou. WDO FUT, gráfico diário. Dólar, mesma situação, né? Segue lateral, faixa vermelha e faixa verde. Se ele romper essa vermelha, tem a próxima vermelha lá no 5.700, 5.700, 5.70, tá? Então, assim, tá lateral, bateu cabeça, né? Naquela região do 5.490, né? A gente já havia comentado ali quando ele estava falhando. Mas, quando eu venho para o tempo gráfico menor, ainda vejo ali uma possibilidade, né? De ele voltar para testar esse topo, tá? Então, ficar de olho, caso o dólar amanhã dê continuidade nesse movimento de alta, volta para testar de novo aqui esse topinho anterior, tá ok? Agora, se ele já começar a falhar por aqui, né? Essa região dos 5.400 e vem para perder aqui essa região dos 5.290, aí eu entendo que ele pode voltar tudo de novo lá para testar novamente aqui essa região dos 5.070, né? Testar mais uma vez essa faixa verde, mantendo aí a consolidação que ele já está andando desde agosto, né? Que o dólar tem andado de lado nessa faixa vermelha e nessa faixa verde, tá? Perdendo aí os 5.300, né? Perdendo esses fundidos anteriores, pode voltar tudo de novo aqui para a região dos 5.100, 5.070, seria o ponto de suporte ali para a gente ficar de olho novamente no dólar, tá? Ok? Então, vamos acompanhar. Ou ele já perde aqui, ou se ele amanhã der continuidade nesse movimento de alta, volta para testar os 5.500. Então, vou ficar de olho ali para ver como que o dólar se comporta aí amanhã. Se ele já vai para testar topo ou se ele vem para tentar romper aí os 5.300. Rompendo os 5.300, vem para a região dos 5.100. Rompendo aí essa região dos 5.400, vai lá para os 5.500 testar mais uma vez o topinho anterior, tá ok? Então, é isso. Vamos dar uma olhada aqui no S&P 500. Vou pegar aqui o Trading View. Bem, pessoal, o S&P 500, né? Ele teve uma certa dificuldade ali na região dos 4.000. A gente chamou a atenção que é um ponto de 61.8 de retração, né? Que é justamente essa retração de todo esse movimento de queda. Então, ele bateu a cabeça aqui, veio para testar... Inclusive, veio para testar esses topinhos aqui que ele havia rompido, segurou e agora está tentando dar continuidade nesse movimento de alta, tá? Eu tenho chamado a atenção que se o S&P 500 perder essa linha de tendência aqui, né? Eu entendo que esse movimento de alta aí acabou e aí podemos ver nos próximos dias, né? No curto prazo aí o S&P 500 voltando para testar novamente essa região dos 3.700. E se perder 3.700, poderia voltar até para os 3.500, né? Testar o fundo lá de outubro. Mas, eu só vejo isso caso ele venha perder essa linha de tendência. Então, supondo que ele teste aqui esse topo, certo? Bata a cabeça e vem aqui perdendo a linha de tendência, inclusive perdendo esse fundinho aqui dos 3.900. Perder os 3.900, eu entendo que ele tem chance novamente de voltar aqui para os 3.700, tá? Testar esse fundinho aqui. E aí, se perder os 3.700, vai para 3.500, ok? Agora, se o S&P 500 romper aí essa região dos 4.000, né? Que é onde ele deixou ali o último topinho ali no dia 15 de novembro, né? Se ele for para romper ali, aí o alvo passa a ser aqueles 4.100, né? Que é justamente aquele topo anterior que a gente já vem comentando há algum tempo. E também é o topo aqui do canal de baixa, né? Então, é justamente a resistência aqui do canal de baixa juntamente com esse topo de setembro, tá? Então, fica de olho porque rompendo aqui a região dos 4.030, né? Ficando acima desse topinho anterior, 4.100 seria o próximo alvo. E aí, chegando aqui, fica de olho porque aqui é um ponto de bastante resistência, tá? Se você der um zoom out aqui e pegar os topos do gráfico diário, repare que é mais ou menos naquele ponto dos 4.100, o ponto onde o S&P 500 pode começar a ter uma certa dificuldade, iniciar uma correçãozinha aí mais para frente, tá ok? E aí, considero que está chegando em pontos importantes aí de resistência, né? Onde a gente pode ver uma certa dificuldade mais para frente caso o S&P 500 comece a falhar aí nesses pontos, tá? Então, já ficaria de olho no teste desse topo. Se romper, já ficaria de olho nos 4.100, que seria a próxima região importante ali para ser acompanhada, tá ok? Dá uma olhada aqui também no gráfico do Bitcoin. BTC USD, gráfico diário. Pessoal, o Bitcoin está tentando se segurar ali no fundinho que ele deixou, né? Depois do caso ali da FTX, né? Então, está tentando se segurar acima deste fundo aqui, tá? Mas eu acho que ainda é muito precipitado pensar em qualquer coisa, principalmente pensar na compra ainda, tá? Pensar na compra aqui seria bem pelo risco mesmo, né? Tentando adivinhar aí que realmente é o fundo, né? Eu acho que ainda é muito cedo, tá? Pode ser que ele suba um pouquinho mais sim, né? E isso faz com que as altcoins elas acabem subindo um pouco mais porque é um mercado bem volátil. Mas eu entendo que é isso, ó. Pode voltar para cá, bater cabeça e depois continuar o movimento de queda, tá? Então, muito cuidado aí com compras ainda, né? Eu acho que para compra ainda está muito cedo. Inclusive, eu acho que se ele perder esse fundo, né? Ele poderia até ir lá testar os 14 mil. Olha, começa inclusive a aparecer um suporte aqui nos 10 mil, 11 mil, né? Enfim, ficar de olho porque se o Bitcoin perder, quem sabe algo parecido com isso, tá? Então, não faria compras neste ponto. Também não faria vendas neste ponto, né? A gente chamou atenção quando ele estava testando a linha verde com três linhas vermelhas para baixo, né? Ali acho que era o ponto mais interessante para quem estava apostando na venda por aqui, ó, né? E aí ele fez essa puxada para baixo, tá? Por enquanto não fez novo fundo, certo? Ele reagiu ali no teste do fundo. Mas, de qualquer forma, eu acho que se ele continuar nesse movimento de alta, eu entendo que chegando aqui na região dos 16 e 700, 17 mil, novamente ele vai ter dificuldade e volta para testar mais uma vez o fundo. E aí a gente tem que ver se ele vai renovar fundo, né? Ou se ele vai segurar e permanecer aí um pouco mais consolidado no curto prazo, tá? Então, por enquanto, não pensaria em compras. Eu acho que, no momento, eu ficaria de fora aí do Bitcoin. Se alguém tentou entrar pelo risco, né? Enfim, no teste do fundo, tá comprado, só fica de olho aí se o Bitcoin já começar a engasgar aí neste ponto, né? Tem um topinho anterior aqui no curtíssimo prazo, na região dos 16 e 300, né? Se ele começar a já falhar por aqui, já volta para testar mais uma vez os 15 mil ali, 15 e 600. E se ele continuar subindo um pouquinho mais, eu acho que na região dos 17 mil é outro ponto de resistência importante, tá? Então, cautela aí. Não faria a compra no momento. Se ele voltar na região dos 17 e começar a falhar, pode até ser uma vendia pelo risco para ficar de olho aí no teste do fundo. Eu acho que seria o mais interessante no momento aí, tá ok? Ethereum, gráfico diário. Vamos lá, Ethereum também está tentando se segurar, né? Naquele fundinho anterior ali dos 1077, 1080. Ficar de olho porque se perder essa região, ele tem um próximo alvo aqui na região dos 1000, né? Que é justamente esses fundinhos aqui atrás, né? De julho. E se perder aqui o 1000, tem a região ali dos 880, né? Que é esse fundo aqui de junho, tá? Então, por enquanto, eu ainda não faria nada em Ethereum. Eu acho que é difícil pensar na compra, né? Na venda também não venderia aqui porque está numa região de fundo de um anterior. Tempos gráficos menores. É, realmente está com cara de que ainda cai um pouquinho mais, tá pessoal? Pode ser que ele suba um pouquinho mais aqui, certo? Mas eu acredito que ele ainda volta para testar mais uma vez aqui, tá? Difícil acreditar que ele vai subir muito mais que isso. Para quem gosta de fazer operação curta, gosta de fazer um trade ali, né? Pegar tempos gráficos menores. Pode até ser que ele ainda venha buscar aqui os 1200, né? Testar mais uma vez essa linha verde. Mas chegando nesse ponto, eu entendo que é um ponto de bastante resistência. A ideia ali é se começar a falhar, voltar para testar fundo, tá? Então, um pouco mais de cautela aí com as criptos. Ainda não vejo ali nada muito claro. Esperaria um pouco mais para ter uma certeza maior ali do que pode acontecer, né? Sendo que certeza a gente nunca tem. Mas para ter um pouco mais de clareza ali no cenário, né? Mas de qualquer forma, esse movimento de alta que eu estou vendo hoje é mais um repique do teste do fundo. Testou fundo, não fez novo fundo, ele está fazendo um repique. Mas não vejo ali que ele vai andar muito mais que isso, tá? Pode ser que ele ande ali até a próxima resistência, até a próxima linha verde. Mas chegando ali, eu entendo que é um ponto de resistência importante. Se começar a falhar por ali, eu pensaria mais na venda, né? Naquela região, tá? Eu acho que a tendência ainda é para baixo no curto prazo, tá? Não vejo ali a tendência mudando no curto prazo ainda. Até porque, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos colocar as mimas. É, quando eu coloco as mimas aqui, está tudo alinhado para baixo ainda, né? Eu não tenho nem mimas menores ainda alinhadas para cima, tá? 17,34 para baixo, 17,2 para baixo. Então, está tudo para baixo. Se ele chegar aqui na mínima 72 e começa a falhar, pode fazer isso, tá? Então, ponto importante aí, né? De atenção, tá? 1.150, 1.200, que é a linha verde. São pontos que eu entendo que o preço tende a ter uma certa dificuldade, tá ok? Então, é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Vamos acompanhando aqui o que o mercado vai fazer. Amanhã estou de volta aqui com a nossa análise de benchmark para ver o que aconteceu. E todos convidados para acompanhar hoje, às 19 horas, a nossa live aí exclusiva falando sobre carteira de investimento, junto com Thiago, acho que é, Raymond, né? Thiago Raymond, da UAS. Tá ok? Um abraço para todos e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.